Retevis RT3S, rádio VHF UHF, digital DMR ou analógico FM, com GPS. Neste vídeo vou descrever como fiz para personalizar e alterar a imagem de inicialização do transeptor. O material necessário seria o cabo de programação e o software que tem no site do fabricante para download, gratuito. Na descrição deste vídeo terá o link para download do software. Diversas imagens usadas que foram expostas para demonstração neste vídeo, já no tamanho e formato correto para uso no programa, foram deixadas à disposição no link para download do Google Drive. Diversas imagens usadas que foram expostas para download do Google Drive. Diversas imagens usadas que foram expostas para download do Google Drive. Diversas imagens usadas que foram emprison marchas. Diversas imagens usadas que foram expostas para mostrar o tipo de portas driven by Frankfurt. Diversas imagens usadas que foram apokque einmal emprison�as, apologyeno, Diversas imagens as slash sujones e蛻 deさん estranas imagens a Codyvolt. Vamos lá. Essa é a imagem original. Vejo outro com o rádio. Vamos lá. 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 Vamos lá.